Ae, Tio Bonnie. Eu tô pronto, cara. Eu tô na pilha, serião. Modo hacktivista, ativado. Então, cara, como é que a gente ataca a Bloom? O que foi? Segura tua onda aí, irmão. Vocês vão ter que trabalhar pra chegar na Bloom. Mesmo com a minha ajuda. O Ray tá instruindo ele sem mim? Devíamos fazer isso juntos. Não, só não queria te perturbar. Perturbar? Que nada. Vamos lá, Marcos. Instruções. Ok. Então, vamos. Vamos dar uma olhada nos coletores de dados de larga escala no Noodle. Toda vez que faz uma pesquisa, de geladeiras até pornô bizarro, eles aprendem mais sobre você. Fazem perfil de dados. Certo. Mas o que você não sabia era que a Bloom já colocou as patas sujas em todos os dados. Puta merda. Isso é bom, Cetara. Os dados do Noodle são o que a Bloom precisa pra fortalecer o Bellwether, pra puxar ainda mais a marionete. Se botarmos as mãos nisso, poderemos acabar com vários alvos diferentes. Posso ajudar com isso. Não dá pra hackear o Noodle. A menos que entre na fazenda de servidores. E não dá pra entrar lá sem credencial. Porra, não dá nem pra entrar na sala. Só os funcionários. De quem você acha que o Rob Zombie aqui conseguiu essas informações? Me diz que você tem credencial. Não, cara. Eu tô tentando ficar discreto no momento. Um dos meus chefes não sai do meu pé. O Marcos consegue se passar por funcionário. Ah, ele pode fazer mais que se passar por empregado, Cetara. Diz o que você me falou, Rachel. Ônibus do Noodle. Descobri um jeito de roubar as credenciais. Consigo te botar no ônibus. Você só precisa dirigir e vão achar que você é um motorista. Porra. Então, pessoal, vamos nessa. Beleza, fechou. Vamos lá. Eita. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?